Apesar do sucesso no nosso mercado, a Volkswagen ficou uns tempos sem importar o Tiguan do México. Voltou a trazê-lo na versão Allspace para sete passageiros, sem a tração integral e com a potência do motor reduzida. E qual é o plano da Volkswagen para este SUV? Nenhum. A ideia da empresa é trazer o Sport Utility que o substitui e já apresentado no Salão de Paris, o Tayron, também para cinco ou sete passageiros com duas motorizações, ou só gasolina ou híbrido plug-in. Motor 1.5 TSI de 150 cv, mais um elétrico alimentado por bateria de 48 volts ou um 2 litros de 190 cv. Assim como o Tiguan, o Tayron seria produzido no México e de lá importado para o nosso mercado. metro 1.0. Tú. 2.1